Tinha que ter algum jeito de a gente poder encher esse negócio, que eu não sei como. Já jogou o Mortal Kombat das... Não sei que Mortal Kombat é esse. Eu joguei Mortal Kombat 1, clássico de arcade, o 2, o 3, o Trilogia e caguei pro resto inteiro. Trilogia Ultimate, né? Joguei o Sub-Zero também, o Shaolin Monks. Pra não dizer que eu tô mentindo. Tem um de aventura do Sub-Zero, que é igual esse jogo aqui, você vai andando e batendo, mas no Mortal Kombat eu não... Enfim. ACB, você falou ela. Não, ACB e a XLX, né? Eu digo assim, arrumar as motocicletas, né? Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.